Olá, boa tarde meus amores, tudo bem? Vamos para mais uma semana com a Tia Moema e que seja uma semana muito legal Vamos começar aprendendo um jogo? Isso, ele vai nos ajudar a desenvolver a concentração a estratégia, a coordenação motora fina vamos precisar respeitar as regrinhas e também precisamos saber ganhar ou perder nesse jogo ele é o jogo da velha o jogo da velha também é conhecido como jogo do galo e tic tac toy vamos aprender como se joga? para esse jogo precisaremos de dois jogadores que vão disputar entre si é preciso também do tabuleiro precisa escolher entre um dos dois símbolos o x ou o zero e vence quem colocar três de seus símbolos em linha como ganhar o jogo? ah, é preciso alinhar os símbolos na horizontal na vertical ou na diagonal do tabuleiro quem fizer primeiro a linha com o seu símbolo vence a partida e se empatar usa-se o termo deu velha os tabuleiros podem ser feitos de diferentes materiais aí temos alguns exemplos mas também costumamos jogar em uma folha branca fazendo risco do tabuleiro agora vamos para o nosso livro articulado na parte numerar nosso mascote laranja vamos precisar do nosso material de apoio quem estiver com o livro é na página 95 e quem já estiver destacado já terá o envelopezinho pronto do jogo da velha e vai precisar destacar as pecinhas do jogo que são os símbolos vamos para a página 27 coloque a data aí temos um tabuleiro para você brincar com os símbolos destacados do material de apoio chame alguém de sua família para jogar com você jogue algumas partidas ah, é preciso jogar um de cada vez não se esqueça das regras e se ninguém ganhar é porque deu velha quando terminar de jogar guarde as pecinhas no envelope e boa sorte agora que já se divertiu bastante vamos para a página 28 observe bem o tabuleiro do jogo que está nessa página temos dois jogadores vamos resolver algumas situações então vamos lá quantos x a menina colocou no tabuleiro? 1, 2, 3, 4 ou 5? pinte a resposta correta pinte também quantos zeros o menino colocou no tabuleiro? 1, 2, 3, 4 ou 5? ah, e quem será que ganhou o jogo? a menina ou o menino? faça um x na resposta correta vamos lá, você consegue agora que tal começarmos a semana também colorindo? isso, vamos deixar esse desenho bem colorido? pinte obedecendo os numerais e as cores pedidas onde tiver o número 1 pinte de amarelo o número 2 de vermelho onde tiver o número 3 pinte de azul o 4 de laranja e o 5 de rosa quero ver essa borboleta bem colorida coloque o seu nome bem bonito e a data e a data e o 0 de aranja e a data now muda Oh, tudo isso em